Então vá, vamos ver a DM, ok? Já sabem, isto é a DM da RTP Arena, não fui eu que a escolhi, eu normalmente não vejo equipas portuguesas por razões óbvias, vamos ver o Romana a atacar, preparem-se para 13 rondas, 16 fregues contra Movistar, o jogo estava 8-7 para o Sol a defender, portanto não estava controlado, vocês sabem que os próprios Movistar Riders são uma equipa que já deu upset ao Sol em vértigo, mais do que uma vez, são uma equipa que sempre foi complicada a vértigo contra o Sol, menos aquele 13-1, foi 14-1 ou 13-2, no qualificador para a Blast, mas depois disso já vimos vértigo a ser jogado na final da LVP e muitos problemas, portanto os Riders não são tão bons em vértigo como são os Sol, mas conhecem muito bem os Sol neste mapa e são equipa para dar upset ao Sol num dos mapas que é uma das suas principais map peaks, ok? Portanto, acho que já falámos aqui anteriormente do estilo do Sol jogar vértigo, o estilo do Sol jogar vértigo está muito virado para double ou triple threat, portanto eles gostam de conquistar rampa, ao mesmo tempo que gostam de pressionar meio, ao mesmo tempo que gostam de conquistar o lobby do B, não estou a dizer que é preciso as três coisas ao mesmo tempo na mesma ronda, mas vocês vão ver double barra triple threat a acontecer, o Muto a trabalhar sozinho no meio, com dois jogadores a trabalhar o lobby do B, com dois jogadores a tentar ganhar rampa, a fazer one way smokes, etc, a dar boosts, a meter spam, etc, etc, etc. Ok? Faz sentido o que eu estou a dizer, portanto, preparem-se para um jogão acima de tudo do Roman e vamos ver que tipo de manhas é que ele utiliza individualmente. Eu por acaso, eu vi o jogo, mas não tenho uma noção perfeita de que tipo de game plan é que eles adotaram, porque como eu vos digo, esta tática de double triple threat foi aquela tariona que eles lhes deram no qualificador para a Blast, foi assim, mas assim eles também já tiveram maus t-sides e já tiveram t-sides menos competentes contra a Movistar Riders, inclusivamente. Outra nota, o XO tem muitas caras a atacar vértigo. Ok? O XO são uma equipa muito mais versátil hoje do que qualquer um há três meses atrás. Do ponto de vista tático, eles estão muito mais versátil. Eles agora trocam de cara com muita facilidade. Eles são muito mais fortes agora a juntar, já não é aquela cena de jogar juntos e jogar no special, só quando têm tech nines, não é? Ou seja, o velho, os forces, os forces do XO são dos comunais. Já, mas há rondas que eles fazem do force, que se tivessem feito na ronda anterior com o full-by, não havia, não era preciso forces. Percebem o que eu estou a dizer? E não é por causa de um single deagle, é mesmo a componente tática. Entendem? E a maneira, a abordagem, a maneira como eles executam e o caraças. Portanto, vamos ver. Vá, já sabem, démo de portugueses, desfrutar, divertir-me-nos a mandar o tiro. O Roma não é um monstro do canto. Toda a gente sabe o quanto um gajo adora este gajo. É um monstro, ok? É um exemplo na comunidade, uma lenda. Portanto, é, pô, até, olha, ver umas balas, desfrutar-me-nos um bocadinho, não descascar praticamente, ok? Não vou estar aqui nesta demo a dizer não sei o quê e o fake e não sei o quê. Vamos ver o Roman e ver as plays do Roman, ok? Portanto, vamos fugir ao máximo da identidade do só como equipa e da filosofia de jogo e do seu gameplay. Ok? Tá vendo? Ok. E a garantir que a equipa não tem posições tiradas à frente. E a gente não sabe, né? Porque os gajos, os Movistar adoram jogar retakes para o ar. Pronto, dar a cara aqui na rampinha. Para não haver jabardice. É óbvio que houve jogadores a massacrar e a chatear. Uma das coisas que a gente vai ver agora é o respective execute. E aí está, de um momento para o outro barulhinho. Mas já não é feito surpresa. Preocupação com off-angle, preocupações com off-angle. Sempre com a mira, com o crosshair placement lixado. E agora, segundo contacto na altura certa, ok? Portanto, basicamente, vocês veem que nesta execução, pá, Taticamente, a única coisa que vocês percebem, não é? Pocando-nos no Roman, é que ele é claramente o menino que não se pode deixar matar aqui. Porque senão os jogadores podem, inclusivamente, puxar e massacrar os jogadores que estão a subir rampa. E o objetivo dele é não se deixar matar aqui por off-angle do SP. E chegar a horas. E chegar a horas para fazer o backstab, o segundo contacto pela zona do beco. Certo? Acho que foi bem percebido qual é que é o trabalho do Roman. Olha, é um gajo que se morre, a equipa vai começar toda a osberra. Já ninguém consegue fazer o que está a fazer. Se o Roman morre num off-anglezinho de merda ali nos undimes, daí os shoulder peaks e aquele crosshair placementzinho do coisa e tal. Era interessante termos visto se estava lá um jogador. Porque ele não vai aceitar aquele duel, quase certeza absoluta. Entendem? Quando ele está a fazer aqueles shoulder peaks aqui nos undimes, aqueles shoulder peaks aqui, para estes ângulozinhos aqui possíveis, se ele vir o CT, ele não quer o duelo. Porque se ele morre, os mates vão sentir extrema pressão pelas costas. O que ele quer é que o CT fique preocupado com ele. Mas ele não pode morrer, entendem? O mais interessante aqui era se tivéssemos visto ele a apanhar um jogador de frente. Porque ele não quer aquele duelo. Os gajos são muito espertos. Por isso é que é o Roman a fazer isto. Entendem? Porque isto é uma play em que o nível de agressividade é fundamental. Mas vocês dizem assim, ó velho, mas o Arky também é muito bom a ler os níveis de agressividade. Quando é que deve aceitar o duelo ou não? E há o Jesse também. Entendem? Isto tem a ver com a própria identidade do jogo, ok? Vamos ter aqui uma smokezita. Para vocês viram onde é que era a smoke, ok? Isto é a smoke que cai nos andimes. Portanto, ele vai aqui pressionar o lado do A. Para chegar com os mates. Ok, os mates meteram um pace. Há temos o force do só, né? E o Alex já sentou o estado todo pela smoke, né? Pode ser uma dame de pró à tua escolha, Flore. Ok, re-smoke. Boa. Mutas gassapa dentro da smoke. Amor com amor se paga, já disse o outro. E ele continua, continua. À espera da manobra da equipa. Ele está ali numa posição anti-push, né? À espera que eles façam alguma coisa estúpida pela smoke adentro. Tem uma flashzinha para trabalhar. Gastou apenas a smoke do controle dos andimes. Mutu a abrir deagle. Cai a smoke, o mutu vai passar. 56 segundos. E agora a jogar para trás. E muito, muito azar. Muito azar. Disparou a McTen a esta distância. Vocês veem a qualidade deste gajo individualmente. O gajo percebe que se esgaçar a McTen não o mata mesmo com a headshot. Então o gajo dá-lhe, riseta a McTen instantaneamente, vocês viram, para lhe dar outra vez. E deixou, foi ele que lhe tirou a vida toda. Ele deu-lhe dink inclusivamente. Eu arrisco que se tivesse comprado o meu MP, tinha morto o Steel aqui. Não tem o mesmo fire rate, mas com o headshot, tira-lhe para a i70 de HP, né? Teve muito azar aqui. Vocês viram o gajo a resetar a McTen? Violentíssimo, né? E... Vamos lá ver agora. Bye bye. Vamos embora. What the fuck? Meti uma ronda demais para a frente. Não foi? Isto para a frente e saltou. Ah, as demos agora a comer lixo. Fale no fim, ok? Valudense, olha. Já está doente, pá. Não mantei para a frente. Estava o 8-7. What the fuck, meu? Minha cabeça. Estou a bater mal, mano. Estava o 8-7 para o show. Eles meteram o pistol, meteram a segunda ronda. Ah, ok. E uma para a frente meti. Meti, meti. Já estou a bater mal, Pipes. É o que eu vos digo, mano. A minha cabeça não está boa, mano. É a cabeça, é a barriga, é a puta garganta, é a voz. Ui! Ok. Lá vem o exito. Vai. Agora um semi-buizinho. O Muto comprou em demasia. Vem para o capacete com a Deagle para ver o que é que pinta. Até vocês sabem qual é que é a ideia disto. É porque a seguir depois o Muto pode sacrificar-se do ponto de vista de game plan. É porque a equipa já sabe como é que vai ser o próximo buy. Entendem? Isto é que é o game plan. Ok? Portanto, a equipa antes do jogo começar já sabe como é que vai ser o pistol. Como é que vai ser o... Se ganhar o pistol, como é que vai ser o anti-force? Como é que vai ser o anti-eco? Como é que vai ser o primeiro buy se ganhar o pistol? Como é que vai ser o primeiro buy se perder o pistol? Estão a perceber? O game plan é isso. Que chega mais ou menos à nona décima ronda. Ok? As equipas atualmente trabalham o CS assim. As melhores equipas do mundo. Ok? Portanto, o VTS está... Epá, foda-se, velho. Isto aqui nos exploits está... Pois eu sei. Mas mesmo assim, eu me tive-vos no top 4. MLP, VTS, não me foda-se. Bem, vamos embora. Tentar abrir aqui no segundo contacto. Vocês veem que ele basicamente é claramente um segundo contacto. Agora procura aqui a DoubleP com o seu companheiro de equipa. Este vai sentar. Aí, oh, Roman. Por amor de Deus, mano. Pá, estão a ver aqueles jogos em que um gás dá uma tilt do caraças? Pronto. Basicamente, isto é uma receita para a tiltaria. Ok? Isto que nós estamos a ver é receita para a tiltaria. O jogo do Roman. Estão a ver aqueles jogos em que vos correm mal de início? E que vocês, como vos está a correr mal, tipo, têm dificuldade, muita dificuldade em entrar no jogo? E estão a ver aqueles jogos em que vos corre bem no início? E vocês até cometem erros porque começam com excesso de confiança e não sei o quê e começam armados em star players do Lidl, como eu costumo dizer. Mas, em termos de bala, vocês ficam a acertar bem e a mandar-se olhas e acertam os tiros todos da W e é só flicks e de raio falei tudo para a cabeça? Pronto. Isto, esta demo, acaba por ser uma demo brutal porque mais tilt do que esta merda nas primeiras três rondas é muito difícil. Reparem. O gás faz um trabalho difícil e sozinho e importantíssimo no pistol. Tem sucesso no trabalho. Prepara depois o segundo contacto anti-retake e leva logo um single de P2000. E os mates matam-se todos porque ele, quando faz o segundo contacto, não é com mates a disparar para CTs, não. Ele mata-se porque os mates levaram os dois insta. Ele é o terceiro a morrer. Supostamente, se os mates se aguentassem vivos mais dois segundos de fight, ele ia ter condições para ter jogadores de lado, etc. Certo? Na segunda ronda, o gás riseta a McTen, mete-lhe a mira em cima, não sei o quê, deixou a 15 de HP, triple kill para o steel. Correto? O steel, como vocês sabem, faz uma triple kill de seis em seis meses, normalmente. Portanto, ainda mais tilt. Depois, agora, está a dar o segundo contacto, o Mopos leva um jogador pela sua direita, ele prepara-se para vir flanquear o Mopos, o Mopos ainda leva o segundo, do lado da direita, e quando ele o vai tentar matar de costas, acerta-lhe só um tiro de Deagle. Meteu-lhe a mira em cima, não foi para o headshot, é esta distância dois hits de Deagle, morre logo, e só um tiro de Deagle é que teve a Curacy. E morre. Nem a trade consegue dar. Pessoal, 99,99% das pessoas que me estão a ver nesta demo, estavam em tilt, mas em tilt, mano. Porque estas três rondas, vocês, tipo, principalmente, é de um gajo, tipo, roer as unhas todas. Vocês concordam comigo ou não? Tipo, é importante, quando nós estamos a ver uma demo, eu sei que ver uma demo é uma coisa passiva, ok? Em termos de tendência. Mas não é passivo. Não pode ser passivo. Vocês têm que se meter na cabeça e na experiência deste jogador. Portanto, o que eu quero sublinhar com estas primeiras três rondas é a p*** de absoluto tilt que vai na cabeça do Roman, se não for o Roman. E agora a questão é o Roman destruiu este jogo ou não destruiu? A questão é o Roman está tilted neste momento ou não? O Roman sabe que isto faz parte do jogo. Entendem? Isto faz parte do jogo, isto acontece. O Roman sabe que se não conseguisse dar a trade ali de McTen àquele gajo, o mais certo era perderem a ronda na mesma. Porque ele mesmo dando a trade àquela M4 naquele ângulo, mano, o Roman está a 10 de HP stand, percebem? Tipo, a ronda está muito complicada, eles já não têm tempo para rodar para o A, uma rotação que não fosse B ou meio B era altamente telegrafada, ou, portanto, uma decisão, os movistar já sabiam. Entendem? Aquela ronda está perdida na mesma. E esta ronda, se ele dá esta trade, está 4x2, entendem? O Mopos está vivo, ele pode ir aqui apanhar uma famazita, ou tentar apanhar a famazita do Mopos, tem que fazer reload, não sei o quê. Nunca na vida conseguem sequer plantar a bomba. Entendem o que eu estou a dizer? Faz parte do jogo. O que vocês querem é que esta merda corra assim quando não faz diferença. E no pistol correu-lhe mal, e aí fez diferença, mas foi pior para os mates dele, porque foram os mates deles que levaram as duas entries. Ele, quando tenta o segundo contacto, os mates morreram instantaneamente. Ele não tem culpa nenhuma. Até porque ele tem que encolher um bocadinho, porque aquela pressão pode ser pelo beck adentro. Muitas vezes os retakes a CT levam de CTs ali no A, muitas vezes até aos andimes. Ele não pode estar ali em ângulos maus. Percebem? Portanto, isto correu mal. Quando devia ter corrido mal e quando podia correr mal? Entendem? Isto é a cabeça do Roman. Está irritado, mas ele sabe que o jogo começa a seguir. Portanto, aqui, o Roman dá-vos uma aula de mentalidade CS. Isto é ronda a ronda. Vocês podem estar a fazer 0-7, só mandar singles, a levar singles, a morrer por smokes, a morrer de costas, puto, o tiro não registra, falhaste o tiro por um milissegundo e morrestes logo para a W. Puto, isso pode acontecer, estás a fazer 0-10, ok? E acabas a parte top-frager, ou ganhas 5 rondas à tua equipa. Mesmo que não fiques top-frager, podes ganhar 5 rondas à tua equipa. Estás a fazer 0-10, espetas uma puta de um ace, metes um clutch, fazes uma entra e ganhas um bombsite, ofereces uma trade que te dá uma situação, morres, mas ofereces uma trade 3 para 3 com uma pontada no B do Mirage ou não sei o quê. Entendem? Este jogo é ronda a ronda, ok? Estar a fazer 0-5 ou 0-10 é indiferente. Ok? E os grandes jogadores, é isto que vocês estão a ver. E quando nós dizemos que estes jogadores portugueses têm coisas que os novos talentos não têm, uma delas é esta. Por isso é que nós não sabemos até que nível é que vai o Roman. Que era a conversa que estávamos a ter antes, não é? Nós não sabemos, mano. Porque eles estão numa experiência nova. Vamos lá ver o que é que ele faz agora com a primeira rifle. O Mood não tem spam, não é? Que ele comprou um bocadinho mais na ronda anterior, propositado, para tentar massacrar a economia do adversário e até potenciar o seu plant. Mais uma vez, portanto, temos aqui um TEL deste game plan. Este game plan vai levar sempre smoke para os andames, pelo menos no início. Ok. Ele está aqui a mostrar condições. Deve-me estar aos brakes. Deve-me estar aos brakes. Estava 18, né? Deixem-me rebotar o CS. É os pauses, pá. Os pauses e o... Não é os pauses, é o motor de merda, né? O CS2 tem o motor de merda. Portanto, isto é um início muito importante, ok? São três rondas que não valem um bocadinho da parte dele individualmente, mas que são fundamentais para vocês aprenderem o que é que é a cabeça, a concentração de um jogador de CS. O jogador de CS só tilta no fim. Entendem? Dentro do server é para jogar, é para trabalhar. É para partir. Correu bem, correu bem, correu mal, correu mal. Toda a gente tem dias horríveis. Olha o eletrónico. Destruiu tudo ainda agora neste torneio na Pro League. Fez tipo os dois piores best of threes e os dois melhores best of threes da carreira separados por uma semana. Isso é o quê? É exatamente o que estamos a falar. Numa semana faz dois best of threes completamente ridículos. Horríveis. E passado uma semana faz o melhor best of threes da carreira. Contra-heróico, equipa número um do ranking mundial na atualidade. Não, isto é por causa dos pauses, já vem como é que é. Estava 18, não era? Estava 3-0 para os móveis Star Riders na segunda parte. Vamos lá meter o Roman, porque se eu quisesse ver os shocks, vamos a zerar a pinar. Romaninho. Vamos lá para cima dele. Bora. Já, as FPS são todas camadas nas demos. Foi de um update qualquer, nunca mais voltou ao normal. O gajo tem menos 100 FPS a ver uma demo do que eu jogar. Se bem que eu vou ter que meter dois computadores aqui, alguém que chatei o Runa para me vir ajudar. Ok, já tínhamos visto, certo? Então vamos aqui ter uma proximidade para ajudar o arco. O arco eu utilizo aqui a One Way Smoke. Quem quiser ver a posição do arco e veja a demo do susto no canal, ok? Espetacular. Para jogar aqui no B a atacar e vértigo. Ok? Pronto, agora temos aqui uma ameaça tripla, não é? Falámos delas. Ok, Rei Smoke no B. Ele aqui à procura da One Way, mas não ficou muito boa para ele. Um pequeno truque, não é? Aquela subida ali para o Undime para tentar espreitar para ver uns pezinhos por cima da Smoke. Foi pena ele não ter visto nada para ver como é que ele dispararia. Agora, esta posição diz-nos que em princípio ele vai querer flashar para o arco. Agora, arrependeu-se. Shoulder Peak, shoulder Peak. O Mood flashou pelo meio. Vocês ouviram a Flasha rebentar, mas o Chox não ficou branco. Mas parece-me ter sido o Mood claramente a flashar pelo meio. Ok, garnada. Molo para tirar. Muita pressão. Mas a equipa não conseguiu tirar o Mopos do sítio. O Mopos reagiu. Pimba, toma lá o Mood. Mata o jogador da rotação. Molotová queima-roupa para o arco e tirar informação. Os jogadores agastarem os seus dois Molotovs para empurrar, para ter a certeza que não há posições à frente. Tem tempo para trabalhar. Flashzinhas para abrir e agora flash progressão. Não há? Ok, então vai ter que ser shoulder peakzinho lindo. Informação para a Double Peak. Vejam a sinergia. Vejam como os jogadores trabalham. Puf, toma lá um single. Vejam como os jogadores trabalham que eu tenho em conta há falta de recursos. Os recursos faltaram, não há progressão, então não há problema. Eu vou dar shoulder peak e puxar o agro cá atrás e o arco e abra a queima-roupa quando alguém disparar para mim. E abrimos depois os dois. Entendem? Conseguem fazer um 1, 2, 3 e abrir sem utility. Viram? Oh velho, mas flash progressão aqui não tem que pintar? Tem que pintar, mas não havia. Então a equipa tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e não faz melhor uma coisa do que faz outra. Entendem? Oh velho, mas aqui as flash progressão, nesta circunstância, há imensas circunstâncias em que uma pessoa está a ver um jogo e diz assim, mas eles não têm molotov, vão-se tramar aqui neste retake. É óbvio. Há coisas que fazem falta e que têm que se meter e quando os jogadores não têm, olha, queimou, não é? É, pá, se tivesse mais uma smoke, pá. Entendem? Mas há maneiras corretíssimas e bastante eficientes de lidar com a falta de qualquer coisa. É, pá, não temos smoke GG. Vocês viram aqui GG? Não houve GG nenhum. Tranquilo. Ora bem, já vimos isto, não é? Vamos lá ver se ele agora desbloqueia para o outro lado. Desbloqueia. O homem sabe trabalhar o todo lado. Trabalha para o B, trabalha para o meio agora, trabalha para o A. Temos aqui uma smoke que não ficou boa, não é? Ficou com GEP, portanto o mútuo consegue garantir a passagem para as escadas ou então não. Pode ter medo. Ok. O Roman quase certeza absoluta que sabe que isto está clear. Já. Hum. Vai abrir ele para o mútuo. Ok. Partir aqui os vidrinhos das janelinhas. Ameaçar um execute ou um fake, presumo. É que os vidros das janelas são, das escadas, perdão, são utilizados muitas vezes para usar fake A para ir o B. Ok. Flashzinha para abrir, tirar o jogador do poiso e superioridade numérica garantida. Veio jogado pelo Just, faz a entry, oferece a trade, molotovzito, boa. Olha, este molotovzito não sabia que estava para meter assim. Nem bacanão. Ó, faz o spread perfeitinho e não tem que se mostrar tanto. Ok. One way smoke a 45 segundos, 4 para 3, a equipa não arrisca. Ok. Se calhar arrisca. Vai tirar o... Vai tirar... Cuidado aí. E exato... Estou a ver... Olha, viram isto que ele agora disparou? É exatamente no BS que se faz a one way. Ok? Estão a ver onde ele tem a mira? Em cima desta caixa? Mais para a esquerda ou mais para a direita? E se não interessa, é ali que o CT se aproveita desta one way. Mais atrás a one way funciona muito mal. Entendem? E mais atrás até... Vocês podem smoker, não é? O bombsite. Normalmente esta one way leva um jogador à queima-roupa. E vocês viram o Roman? O Roman a fazer shoulder peak a puxar o agro é porque o arqui está a abrir pela sideline com o seu companheiro de equipa. O arqui leva dois mas está lá o jogador da bomba também que é o Stadodo. Olhem para o minimapa. Já viram? Mas ele está à distância a dizer aqui, aqui, dispara para aqui. Estou aqui. Com os shoulder peaks e com os peripheros e despo ao sítio do... Vai não vai? E agora vai fazer aqui o flank. Resets rapidíssimos para a cabeça e quando a mira está lá carrega a mãozão e segura bem o spray. E mais duas para ele. Há bocado com uma importante cirúrgica que desbloqueia o plant no B. Agora, depois do shoulder peak aquele single maroto. Agora, boa play da equipa, flashzinha, o Just faz a entry, ele dá a trade, puxa o agro para os outros dois trabalharem. Vocês veem, a sinergia está toda lá, é uma equipe profissional de alto nível. O Mucha está de volta. Dão logo resetzinho. Eco para os espanhóis. Ele vai subir as escadas e segura ele o meio. Não sabemos onde é que está o Muto. O Muto está aqui à esquerda dele, pop flasha para ele. Eles pressionam o arco e o arco ganha apenas uma frega, mas dá muita informação. O arco é aqui, dá informação de pelo menos 3 jogadores. Ele desbloqueia no meio como se até fossem 4 e percebe que não precisa de mais do que isto. Pronto, ganha apenas posição na base. O Alex ainda mata mais um jogador. O Muto foi papado por um lado. Ele cortou o avanço deste lado, o Muto cortou o avanço da base T. Aquilo importante, toma no dente. É assim. É assim. é o chamado do... Jogas a seguir. 25 de HP. Boa ronda aqui. Foi boa reação. Se perdesse o primeiro duel podia ter sido muito, muito complicado. Eu tinha perdido dois jogadores e a bomba ainda estava muito fresca. Portanto, podia ter sido complicado. É uma ronda que é contra a EEC, mas acaba por ter um impacto fundamental e vocês veem o nível de exigência porque se ele falha estava na merda, não é? Dá tilt quando o Roman começa a dar switch quando não deve? Não há jogadores perfeitos. Para mim também me deu tilt. Ele ali parou o jogo e deu-lhe, não é? Ele ia, ele estava a decidir o que é que ia fazer e quando decidiu deu switch. E não havia necessidade nenhuma de dar switch nenhum. Mas ele também me pareceu que tivesse com a intenção, ele teve a ideia de largar ali o Molo. Pareceu-me, não é? Pareceu-me que ele quis largar ali o Molozito para depois ir para o pé da equipa e depois optou por não shivar o seu posicionamento. Não tinha bem a certeza ou não se estava shivado ou se era previsível ou não. Ok, flash para ele dar a cara. Ok, empurrar a AWP para trás. Pressão em cima do Mute e agora vamos ver qual é que é a reação. A reação é meter pace no A porque houve reação do Just. O Just reagiu aqui pela smoke do A. fez aqui a smoke do Hunter como vocês veem, aquela que dá o One Way a subir para o Coisa e tal e a equipa vai reagir. Agressividade no B ao mesmo tempo que a agressividade no meio reação rapidíssima do Just e o Just é que reage e depois permite que a equipa rode desta maneira e conquiste o plant praticamente de borda. Portanto, isto é uma leitura que o Just não foi nada feliz não é o spread do Molotov a tirar-lhe muita vida. Um rimolo após os outros no momento do plant. Ok? Preocupado com o momento do plant e agora vamos ver como é que ele vai jogar. Agora reparem, esta posição tem um truque, esta posição joga com as orelhas. Ok? Ouve o que está a acontecer. Ouve o que está a acontecer. Ele está encostado à parede e ele tem que se desviar do pobre flash. Portanto, ele tem que ouvir as flashes a serem lançadas. Portanto, vocês aqui, no meio de tiros e dissipamos para dentro da smoke, vocês aqui entendem o quão pura, perfeita, limpa, tem que ser a comunicação dentro de uma equipa para que os jogadores consigam fazer isto com a naturalidade. Vocês pensam que os jogadores comunicam a mais, os jogadores não comunicam a mais, os jogadores comunicam o que têm de comunicar de forma direta, curta. Certo? Não há dúvidas dentro do chão, não há perguntas. Mas está onde? Estava ali! Então, mas puxou onde? Tens a certeza que eram três? Não existe este nível. Ok? Se alguém tiver que fazer uma pergunta, é porque alguém fez merda a comunicar. E se alguém não ouvir qualquer coisa, que seja por puro azar quando um jogador estava a comunicar de forma correta, incisiva e direta. Certo? Bem, optam por jogar um bocadinho mais atrás. Vocês sabem o quão chatos são os Movistar a jogar Riteko A? Portanto, a tendência também está lá. Ok? Uma flashzinha marota no momento do dissipar da smoke. Toma lá outra. E agora vamos furar, 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 mas não bate. Fura, 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 mas não bate. Bateu uma. Não tem muito mais balas. Os meios não se estão a aguentar. Edge da smoke à procura. Linda. Flash não foi boa. O planto eles conhecem no bem. E o Just rasga o planto com ele. Mais uma ronda carregadinha para o de cá. Certo? Grande ronda do Just. Certo? Grande ronda do Just. Não tem outro nome. O furo é muito fácil de fazer porque vocês conseguem ver a parede por cima da parede. Vocês têm a parede da laranja e lá atrás vêm a parede do prédio que é para onde os CTs estão a passar. Portanto, este line para furar é do mais básico possível. Do mais simples. Correto? Não se esqueçam é que têm que mandar headshots a furar. Portanto, o spray tem que ser um spray bem levantadinho. As balas perdidas que vocês têm que acertar têm que ser headshot. Correto? E pumba. Ficam com a AW. Ok. Mais uma vez smoke do Hunter. Viu um jogador a passar. Pronto. Está a dor de capitaliza. Não teve muita sorte. Podia ter rasgado ele. Está a dor de mais uma. Claspa repica. E agora já está aqui juntinho. 5 para 3. A AWP acabou por cair. Um espanhol um bocado maluco. Diga-se de passagem. Ok. Molotov para se proteger. Ok? Já está estes offengals que são muito perigosos de sised. Estão a ver? Crowdspeak atrás do molo. Protegido pelo fumo do molo. Não é perfeito. Ok. É uma flash um bocado manhosa. Mas mais do que suficiente para limpar o offengal. Já viram a qualidade que ele tem para trabalhar os offengals aqui? Uma sised aqui dá-lhe insta-delete. Oh velho, mas mesmo a trabalhar desta maneira com todo este cuidado, etc. Ele pode ser insta-deleted por uma sised? Pode. Mas quando vocês forem insta-deleted por uma sised que seja mérito o vosso adversário. E aqui não há efeito surpresa, meu amigo. Aqui não há efeito surpresa. Aqui a probabilidade do gajo lá estar é gigante. Aliás, até de M4 esses ângulos são muito utilizados. Então toma lá um moloto ao vizinho e há queima-roupa com os 2 ou 3 offengals. Cá ali há o queima-roupa e já foram. Queimas shiba-te. Corres para a frente com o molo ou corres para trás e shibas-te porque queimaste. Depois pica, crowds pica atrás do molo que é um bocado arriscado porque não tem muita hipótese de trade. Mas vocês veem que o mate depois abre logo com ele. Se ele dispara e morre o mate entra e faz a trade. Depois há uma flash de merda à tabela mas que é suficiente para limpar estes offengals aqui. Entendem? É o suficiente para este gajo ter que se virar. Mas a flash é uma merda. O que é que é uma flash de merda? Uma flash de merda a este nível é uma flash que obriga o gajo a virar-se mas que é fácil de se virar. Está bem? Mas se ele se vira o rumano mata o gajo a virar-se. Entendem? O gajo tem que mandar um tiro no rumano a fazer 180 e o caraças. Entendem? Isto é qualidade na play. Isto é o rumano a meter a utility a favor daquilo que o rumano precisa para se proteger. Não só ele mola para ele porque não se esqueçam do molo como depois tem aquela flashzinha de merda que é mel. Aquela flashzinha de merda se vocês estão a utilizar aqueles offengals que eu vos estava a dizer que são fortíssimos é GG, mano. Brancos vocês não ficam mas matar o rumano é muito difícil, mano. vocês podem conseguir mas é claramente mérito vosso. Pronto. E agora pronto. Não. Só por co-coise. Ok. O estado não quis a AW. isso é o que se vê nas primeiras eu trabalho assim, mano. Quando vocês me veem a limpar ângulos à queima-roupa vocês sabem como é que é. Eu utilizo a utility que tenho que utilizar faço crowd speak faço shoulder pick e faço sempre da mesma maneira para vocês verem. Não é? Eu agora estou a aprender com o Roman como é que se faz ali. Não é? Mas eu sei fazer porquê. Porque já havia um, dois, dez pros a fazer e tirei umas nuances de uns e de outros. Agora o Roman está-me a ensinar como é que eu controlo os andimes com o link os shoulder picks etc. Mas mesmo o vértigo que não é um mapa muito recorrente para mim vocês já me viram utilizar aquele moloque à minha roupa imensas vezes. Contra pistols então pôr vocês são malucos até uma deagle é uma autêntica shotgun àquela distância carrega duas vezes já está. Nem precisa de vos dar ed. E o jogo dá a volta por completo e sempre com muito impacto do Roman. Mid round early round está a fazer aqui um T-side irrepreensível. Vamos meter pausa aqui. Quando é que ele jogou mal? Em todas as rondas que vimos até ao momento em quantas rondas é que o Roman jogou mal? É que reparem que a Demo já vai bastante avançada. Estava 8-7 certo? Portanto já vimos aqui 5 rondas para um lado 3 rondas para o outro 8 rondas em 8 rondas quantas rondas é que o Roman jogou mal? Quando teve que trabalhar o B quando teve que ganhar o B à frente quando teve que entrar para dentro do B quando trabalhou no meio com o Mute quando trabalhou na rampa para a equipa quando puxou pelos andimes quando jogou os afterplans quantas rondas quantos erros cometeu o Roman? 0 Isto é o que? Ah este gajo é muito bom este gajo é de disparar e a mexer-se bem é com cada bala isto não tem nada a ver com bala meu vocês estão a ver uma aulinha de CS mano que é o que vocês veem quando veem uma demo do Sol é literalmente uma aula de CS mano entendem? estes gajo são incríveis meu e este cabrão é o outro é maluco mano é incrível mas isto é muito trabalho ok? isto não é talento isto é uma paixão pelo jogo como o jogo se joga é preciso vocês gostarem do jogo de uma maneira entendem? tem que ser o vocês têm gostado de CS GO o verdadeiro CS GO uma quando tiltou não tiltou ele disparou bem a Deagle e disparou bem a McTen mano não o matou mas isto não é um erro são é rondas de merda mas não é um erro pá é demais mano foi o que? o switch aquele switch na base eu acho que ele ia meter o molo e se arrependeu sinceramente pá isto não é uma questão de inteligência só ok meu inteligência está na capacidade de reação àquilo que está a acontecer isto não é inteligência é método entendem? isto não é uma questão a aula que o Roman nos está a dar aqui não é de inteligência diz ó velho mas a maneira como ele se apercebeu ali naquele momento que tinha que ter muito cuidado e queimar o molo ou a queimar roupa agora nos andimes na última ronda e pedir a flash não sei o que é true true ok? true isso é inteligência é uma adaptação mas o grande o grande conteúdo nesta demo é a metodologia de trabalho que ele tem que ter para ter uma abordagem perfeita em tudo o que está a fazer durante a demo entendem ou não? e reparem que ele é o gajo que quando a equipa quer 2B é ele que vai B quando a equipa quer 2,5 é ele que vai A quando a equipa quer 3A é ele que vai A agora pensem se calhar o R aqui já só tem que se preocupar com o B porque 99% das rondas o gajo está sempre ali na boca do B se ele evoluiu muito quando se o do Giant snap achas? ele sempre foi isto mano o problema é que ele aqui tem 5 gajos que gostam do mesmo CS que ele gosta 5 não mais porque o M também conta ok Muto aqui a ser massacrado ele tenta a trade ok ele a receber flash do B a equipa do B spamou não sei se não houve aqui um programa de comunicação porque acho que o Molo chegava mas não tenho a certeza se o Molo chegava e claramente os 2 Molo que eles enviaram foram diferentes normal né ok deixaram o Just alarcar é isso? não já se está aqui com eles não jogam com Lurkers ameaçam tudo para o meio esta ronda está perdida mano em termos de montagem de ronda esta ronda tipo já queimou é verdade que eles empurraram os jogadores do A para trás isto é é eles a variarem um bocadinho o game plan ainda não partiram o B ainda não pisaram o B tem utility portanto se calhar vai um hardexecute vamos ver se é efeito surpresa ou hardexecute Molo curto flash para abrir ora aí está reparem a flash é mandada antes de abrir nas escadas ok aí puto era dele este não é? era dele este isto era uma ronda para as trades isto dava-lhes o 2 para 2 isto dava-lhes o 2 para 2 com o estado a ter que fazer esta frag complica complica muito muito inteligente na paragem na abordagem da smoke ele percebe que é o jogador da queima-roupa mas a progressão é pelo lado esquerdo eram muitos jogadores lá ele consegue dar ali aquilo para a esquerda mas aqui quando abriu falhou o prefire aqui falhou o prefire o steel estava ali num ângulo um bocado marreto ele meteu-lhe a mira em cima mas não lhe deu o head e vocês sabem como é que é o Roman o Roman tem um headshot paracenta de descomunal ele já é um jogador que joga muito mais para o head do com o outro ok play de pace smoke hunter e flash para passar a smoke mais alguém a meter a smoke então o que é que temos aqui ó velho temos um special isto não é um special isto é um default só que é um default em que eles ganham a rampa com pace viram o ganhar de rampa com pace há um jogador que meteu esta smoke da base que não é ele porque ele tem spawn há um jogador que smokeou o hunter e ele só flashou uma tabela para a frente do hunter e subiu foi de costas e subiu para as grades aproveita-se imediatamente esta posição e depois protege-se aqui a puxar andimes aqui e dá-lhe proteção porque não está à mostra para as rampas 5 estrelas aqui uma abordagem bem rápida agora mete-lhe aqui um bocadinho de tilt por causa do boost é verdade vamos ver se algum jogador está a ver o boost por ele talvez ok o just está a molar os cimentos preocupa-se com um gajo escondido dentro da smoke viram o método isto não é ah lembrou-se não se lembrou ele faz isto sempre ok vejam 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 o método de ganhar esta merda molam flash à tabela puxar o spam olha como é que a equipa opta por jogar mais um molo à queima-roupa para impedir não é este molo é brutal porque o molo dos CTs pode ser utilizado o molo dos CTs pode ser estanca ali e depois flacha e abre isto é uma play de inteligência ok isto já são muitos anos de CS e CM e muita cabeça os gajos molam aqui para o Roman abrir e o que é que fazem os Movistar Riders os Movistar Riders molam eles também para impedir de ganhar espaço neste momento pode haver um jogador daqui a flashar para que um gajo pique quando o molo apaga ou enquanto o molo ainda está a queimar e o Roman faz-lhes um manguito é? vens picar com flash então toma mas toma um molo em que não picas com flash mas que não impede que eu pique portanto eu daqui consigo ajudar os meus teammates só não conseguem vir limpar aqui este angulozinho atrás da caixa de resto ajuda ao que tiver que ajudar aqui é uma play adaptativa não velho mas há bocado o gajo limpou a queimar roupa com o molo porquê que agora não limpou? há bocado estava a jogar contra pistols ó velho mas um m4 aqui pode rebentar o gajo e o cara pois pode mas vocês viram os shoulder peaks e viram as tendências de prefire perfeitinhas viram a mira viram a movimentação do boneco ele salta quando tem que saltar levanta-se quando tem que se levantar passas para a esquerda quando tem que ir com prefire shoulder peak quando tem que fazer ó mano não tem molo eles há bocado também não tinham flash para abrir aqui o objetivo é fazer perfeito pá e se cometeres um erro ao menos saibas como é que se fazia perfeito e cometeres-te um erro entendem? porque fazer perfeito não vos garante desassegero porque os outros também sabem entendem? mas nós só dominamos a nossa parte e dominar a nossa parte é isto que o Roman está a fazer é ser uma autêntica é uma autêntica besta a jogar esta merda é uma besta é um monstro isto é completamente incrível isto tem isto tem um nível de metodologia de treino um nível de capacidade pá de estudo é incrível meu incrível entendem? é incrível é o CS puro é isto que vocês estão a ver isto é que é um gajo que quer aprender a jogar CS só que este já aprendeu mas este aprende todos os dias não pensam que ele agora isto ah agora mete live não é pia isto vedemos todos os dias treina todos os dias trabalha todos os dias aprende todos os dias e ele já sabe se vocês quiserem aproximar-se disto primeiro têm que amar o jogo verdadeiramente verdadeiramente dito não é ter o CS instalado e jogar todos os dias e ter 15 mil horas não é isso entendem? isto não não se pode perder tempo bom molo bom molo ok? mas os gajos puxam pela esquerda e a flash não pintou eu aqui tenho quase a certeza que alguém flashou para ele fazer esta pique por isso simplesmente os jogadores dos móveis Star Riders não pintou outra coisa não se esqueçam dos níveis de agressividade nestes afterplans ok? o que é que eu quero dizer com isto cada mapa tem uma história e cada mapa tem dois bombsites cada bombsite tem uma história entendem? se vocês eu vou vos dar o exemplo mais simples para vocês entenderem o porquê deste nível de agressividade oh velho era escusado mais valia ter ficado escondido se fizesse escondido vai perder a ronda com a certeza absoluta portanto cada BS tem uma história e cada ronda também tem uma história não é preciso dizê-lo não é? então vamos a melhor maneira de eu vos explicar isto é o bombsite são os bombsites do Dasce 2 o Dasce 2 toda a gente joga não é? quando vocês conhecem se vocês plantarem em 3 para 3 no bombsite B do Dasce 2 ninguém dá a cara vocês sabem que é muito complicado fazer o retake mesmo uma equipa que smoke bem o túnel que mola o molo debaixo do BS mola a plataforma mola o carro para tirar de lá um T mesmo a cena melhor do mundo não sei o que em 3 para 3 vocês metem um gajo em anti-flash que não fique cego mano os CTs aquilo vai ser uma dor de cabeça para fazer retake entendem? mesmo com molos e com flashes primeiras e flashes segundas e não sei o que mano esquece ok? é muito difícil mas se vocês estiverem em 3 para 3 no A manterem-se vivos numa boa montagem defensiva a defender o plant já muitas vezes não chega porquê? porque o bombsite do A só tem 3 sítios para ser defendido se cair um molo dentro do bombsite isso nem sequer conta portanto só tens o guze só tens a rampa e depois tens o long olha o long se te cai uma smoke na bomba já está tudo a piar mesmo que estejas dado a WP como uma pontada para ti basta cair uma smoke na bomba já está tudo a piar malta já está tudo já está a puta armada o guze pode ser molado tal como pode ser molado o BS normalmente o pessoal opta sempre por molar o BS só porque sim que é melhor mas se tiveres 2 molos para o retake mandas um para o guze também olha é logo terroristas a passear tem que ser all in 3 gajas a abrir escadas e não sei o que e depois tens a rampa que é na verdade a posição mais forte mas também é uma posição muito previsível chamamos de assim então qual é que é o after plant mais forte o do A é bem mais fraco do que o do B e o do A sem longo controlado então é mesmo muito difícil quando os terroristas entram escadas e tu não perdes o long é um retake fácil de se fazer estatisticamente é o retake com maior probabilidade de sucesso de todos os mapas é o retake ou o A do das 2 muito porque muitas vezes é feito com o controle do long por parte dos CTs sem controle do long o retake é facílimo de se fazer vocês nem escadas precisam basta virem long e CT usarem o spam como deve ser e os terroristas mano vai ter que ser all in ali vai ter que andar ali tudo no BS e no cotovelo e nas escadas e os molotovs para as escadas e o cará causam-vos muitos problemas agora basicamente é por isso que o Roman dá aqui a cara o Roman sabe o índice de agro aqui tem que ser elevado porquê? porque aí o retake ao lado do vértigo é relativamente simples de se fazer e cuidado que este mapa os retakes não são nada nada frágeis aliás o aumento de qualidade e de porcentagem de eficiência dos CTs neste momento portanto em termos de meta o que é que aconteceu? este mapa as pessoas perceberam umas smokes e não sei o que não sei o que mais e o T-Side evoluiu primeiro o que é normal então os CTs estavam um bocadinho à nora e então o vértigo no início era extremamente T-Sided extremamente T-Sided é perfeitamente banal e normal isso acontecer era um mapa totalmente novo não é como o Nuke foi fazer um rework e não sei o que esteve fora durante muito tempo mas o Nuke foda-se tinha 10 anos de história ou mais antes de voltar a aparecer o vértigo era completamente novo então basicamente isto é a meta inicial é os T's a aprender a meter flashes e smokes e os CTs todos à nora e depois os CTs começaram a melhorar e a meta de CT-Side do vértigo começou a estabelecer-se e isto fez com que o T-Side baixasse de eficiência e o mapa tornou-se mais equilibrado certo? o que aconteceu? como a meta ainda era muito virgem ainda era muito inicial era pouco versátil então os T's adaptaram-se então a adaptação dos T's fez com que o vértigo tornasse a ser T-Side para vocês verem como é que isto funcionou quem acompanhou o crescimento do vértigo sabe que isto é verdade então o vértigo era muito T passou a ser equilibrado e voltou a ser T só que a adaptação da meta CT a isto que aconteceu aqui fez com que o CT-Side se transformasse em mais competente é mais versátil há mais coisas para fazer que são muito boas e muito fortes e a coisa equilibrou outra vez entendem? e momentaneamente até ficou um bocado CT-Side houve muita gente houve muitas equipas que que faziam excelentes CT-Sides em vértigo fuck gripe pá sorry uma das coisas que andaste a chatear atualmente são os retakes no vértigo o retake no A é uma coisa que começou a ser implementada mesmo no início de meta mas o retake no B agora também é muito mais forte do que o que era e os retakes atualmente têm muita probabilidade de sucesso tanto no A como no B no vértigo mas hoje em dia no vértigo não é tão fácil de plantar true mas é fácil de plantar quando as equipas jogam em retake puro em after plant e lá vai a ronda com o caraças quando as equipas jogam full retake poupam utility para jogar esse full retake depois quando fazem o retake têm as smokes têm os molos têm as flashes todas é muito complicado e no B também não é fácil o after plant não pensem não é só o boost da fúria são muitos boosts e muitas plays isso aí o impacto do boost da fúria é importante como são muitas outras plays não é só não é só dos fúria longe disso ok mais um default com pace para o A que um default já a cheirar a special aqui não é default aqui tens um gajo a larcar que é o arqui que nem fica no B joga logo ali para a zona do do meio portanto segura a descida das escadas e o post do B ao mesmo tempo linda linda o molo aqui a isolar leva lag shot o meio está a apagar o molo mas não foi mal jogado ui temos pace temos pace sim senhora apaga o molo para pressionar e agora trabalhar para a equipa não vai morrer com utility na mão tem uma flash esta flash tem que ser utilizada para um dos teus teammates descapitalizar está 3 para 3 pega na AW porque está a redline ok aí está vejam vejam só cabeça do Roman a funcionar tendo em conta o facto de estar a redline garante uma trade mas leva lag ficou red mas puxou porque sabia que tinha que puxar porque o Just estava a puxar também houve dois jogadores a cair o Muto e o Stadodo o Just reagiu ele também reagiu mas o Just sentiu que tinha para ir então ele gasta a sua smoke porque percebe que o Just tem play para fazer e que a play vai matar este jogador do Beco e matando este jogador do Beco ganha-se o plant mesmo sem utilizar a smoke pois ele não teve falta de smoke apagar aqui o Molo foi brutal até porque apagar este Molo puxa o agro do jogador que está a ver Beco porque enquanto aquilo estiver a queimar o jogador do Beco só tem que se proteger com o Just basta ele apagar o Molo e fazer barulho dois, três passos aquele CT já está do género olhe para onde e o Just faz a freg de borla ficar sem isto é a inteligência isto é a capacidade de raciocínio velocidade de raciocínio e uma capacidade brutal de reagir àquilo que está a acontecer e ao que o Mato precisa e ao que o Mato está a fazer isto é preciso ser inteligente para caraças e não é só ser inteligente é pensar bem e pensar rápido porque aqui não tens um segundo para pensar isto aqui é sempre para abrir esta é a adaptação mais incrível que o Roman fez durante esta demo toda esta vocês precisam de bastantes aninhos de CS para conseguirem fazer a velocidade que ele fez em termos de sinergia é incrível mas ele sai de lá a 16 de HP apanha a AWP porque sim ele não saiu para ir apanhar a AWP ele viu a AWP no chão e disse olha aqui a sniper bacana estou a 10 olha fica já estou a 10 que se alixe carregue mouse 1 pode ser que pinte a preocupação dele é utilizar esta flash para um mate já repararam? e reparem que eu vos disse que era a preocupação dele ainda ele estava com o molo na mão ou antes de ter o molo na mão quando o mate planta ele protege o planta larga o molo e ele diz eu não morro com esta flash na mão esta flash eu a 10 de HP vou usar esta flash para que uma que está a 100 o Just All Work frago de borla esta a preocupação dele e vejam o que é que ele vem fazer ele já sabe disto ainda está o Just a plantar a bomba no ar e agora é jogar no timing cai molo ok o Just não quis prepara outra vez puxa 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 flash para o Just brincar toma Just aceita Just Just não encontrou puxou a smoke deu a volta ao mapa toma toma 1 para 1 e que? vai fazer a primeira opa pois é complicado jogas a seguir fuck o que é que um gajo pode dizer não é? esta é preciso uns aninhos de CS em cima pessoal ok? esta para os jogadores mais esta para os jogadores mais inexperientes esta precisa de uns aninhos em cima ok? a capacidade de reação dele e de adaptação é brutal brutal entendem? é completamente brutal completamente brutal isto não tem outro nome é é muito de CS em cima já são muitos aninhos isto um puxou 16 anos não faz uma destas ok? não dá é muito muito complicado há miúdos que têm uma capacidade de instinto brutal e que jogam muito bem por instinto porque isto o instinto também é bom mas o instinto também evolui com a experiência não é? há coisas que são bem complicadas de se decidir que se tornam instantâneas por causa da capacidade de instinto que o jogador ganha com a experiência e por isso é que também muitas vezes os jogadores muito experientes também cometem erros ok? ele acaba por abrir à frente e preocupado o arco queixou-se de smoke deep ele adapta-se imediatamente para ajudar o mate ui muito barulho de rotação muito barulho fez ele está aqui um midgame call marota ok? à espera do Just Just ajuda aí toma toma duas seguidas como as flashes são frágeis vamos ver onde é que ele vai plantar ui 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 fake para puxar spam spam não cai se o spam não cai é porque não há maravilha lindo lindo o fake que é para não haver cá proligos perdidas os heróis que levaram o rape nestas porcarias no vértigo dos astralis já vos falei disto vou jogar com o som e agora é conquistar tempo isto é só conquistar tempo eles querem vir eles estão a jogar retake e isto está-lhe só a tirar tempo limba boa trade porra boa bala do Larsa pois é agora falta este e agora o tempo vai escoando vai escoando vai escoando ó velho mas aqui os Movistar Riders perderam com postura no retake perderam com postura no retake porquê? faz sentido? porquê que porquê? né? porquê? por causa do trabalho do Roman e o Roman atrasa o plant porque está com medo de nades e de molotovs e não sei o que por isso é que ele fez fake plant que é para ver se caem nades e molas olha não caiu maravilha então planta já bota e o gajo planta a smoke tem 18 segundos dá para entrar dá para fazer fake para encolher e voltar a plantar e para depois recolher outra vez mas depois ele ainda larga flash larga molo tira imenso tempo aos jogadores espanhóis imenso tempo eles querem fazer vocês veem que o retake é todo ele atabalhoado por causa do tempo que o Roman colhe e levou uma patada do Larsen porque se o Larsen falha aquela patada ele dava-lhes o 5 para 3 deu-lhe muito mesmo ou não? não deu-lhe só um bocadinho era hostil pensava que era o Mopiland pensava que tivesse sido a ideia de shots ali na furadela é o tempo estava a colher eles ainda tinham um molotov que não utilizaram para o planto porque utilizaram para os cimentos quando só há um molotov é sempre cimentos não há hipótese a não ser que tenhas a AWP cravada nos cimentos lá de trás também pode ser já vimos isto já vimos isto shoulder peaks a abertura tudo tudo já vimos isto tudo para vocês verem a metodologia 5 para 2 não quis viram? ele mandou-lhe Ed a recuar porque claramente não quis e GG well played entendem? e pronto tem uma demo do Roman não descascando praticamente nada da equipa taticamente vocês veem a qualidade do animal é um bicho é um bicho é um bicho isto está a um nível esqueçam ver uma demo de um de um jogador de altíssimo nível internacional vai dar ao mesmo em termos de metodologia limpeza qualidade a limpar os ângulos a mexer-se quando é que tem que ir como é que tem que se adaptar o que está a acontecer rotações versatilidade porque ele trabalha B com o ar que trabalha meio com o mútu trabalha meio pelas escadas pela esquerda pá não há nada a fazer é um artista português é um monstro está um monstro autêntico está um monstro autêntico está um monstro autêntico está um monstro autêntico falta uma pro ex tá um monstro autêntico tá um monstro autêntico está um monstro autêntico voce autêntico está um monstro autêntico só os